Olá, tudo bem com você? Já estava com saudade, não poderia deixar de passar esse final de semana sem postar um vídeo para você. Como você pode ver aqui atrás, eu estou com a variedade do... um par que diz que é citros e outra parte que eu já li diz que não é um citros. Mas é uma variedade de laranja chamada quincan, que acho que a grande maioria de vocês já deve ter ouvido falar sobre ela. Existem duas variedades, uma que o fruto é ovulado, ou seja, tem um formatozinho oval, e a outra é redondinha, que é megane e mewan. A megane é um pouquinho mais azeda, digamos assim, e já mewan é arredondada e mais doce. Então, esse aqui foi o que eu consegui ontem na floricultura, e segundo o rapaz, já é o segundo ano que ela está brotando. Então, não é uma planta totalmente jovem, ela já é quase adulta. O ideal é que você possa cultivar ela meia sombra, porque ela não gosta muito, muito de som. Então, se você já tiver uma frutífera, você coloca assim ao lado dela, de preferência que pegue mais o sol da manhã. E a grande maioria das plantas, em geral, ela gosta mais do sol da manhã. O sol da tarde é muito forte, acaba queimando ela. E como se tratar de um hombudo que vai ficar no vaso, ela gosta de bastante matéria orgânica. Então, se você tem interesse de cultivar ela, procura aí, próximo da sua casa, que realmente o fruto é muito delicioso. Eu já experimentei, não dessa, uma outra que estava lá, e ela é bem docinha. Vale a pena cultivar. Pronto, o vídeo de hoje é falando sobre ela. E ela que vai para a minha coleção, o meu pomar aqui na Laje. Eu vou tentar fazer um outro vídeo de manhã, para você ver como é que é o fruto. Ó. Tá certo? Tem uma outra ali. Assim que ela amadurecer, eu faço um outro vídeo degustando ela. Se você gostou, o vídeo vai ficando por aqui. Não esquece de dar aquele joinha e aguarde até o próximo vídeo. O próximo vídeo já está aqui, esperando. Quando eu terminar esse, eu já vou enviar o outro para você. Não deixe de conferir, tá bom? E aí E aí E aí E aí